Você pode usar seus pensamentos para influenciar outras pessoas? Se você acompanha esse canal há algum tempo, você já sabe que seus pensamentos são sempre refletidos de volta a você. Seus pensamentos formam um holograma que aparece como as experiências externas que você vive em sua vida. Tudo começa dentro de nós. E a transmissão de pensamentos, também conhecida como telepatia, não é nada mais do que a energia vibracional de nossos pensamentos, influenciando os pensamentos de outras pessoas. A telepatia é o ato de transferir nossos pensamentos para alguém. Nós pensamos em algo e isso se reflete através de outras pessoas, como se os outros fossem um espelho que reflete aquilo que nós pensamos. Existem muitas formas de fazer telepatia e hoje eu vou ensinar uma maneira muito poderosa que gera resultados incríveis. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos falar agora sobre a transmissão de pensamentos. Segundo os ensinamentos de Neville Goddard, quando você pensa em alguém, um parceiro, um amigo, um familiar, e você mentaliza essa pessoa em certo estado, você coloca os seus pensamentos nela, imaginando que ela está com mais saúde, por exemplo, você contribui para despertar nessa pessoa esse estado, o outro vai expressar o estado que foi despertado dentro dele e que você contribuiu para despertar, ainda que ele esteja inconsciente disso. Mesmo que ele nem saiba que você estava fazendo essa mentalização, ainda assim ele vai ser influenciado a manifestar esse estado. seja de saúde, alegria, paz interior, seja o que for. O mesmo vale para a oração. Você pode rezar por outra pessoa para que essa pessoa atinja um determinado estado, para que ela se sinta mais feliz, mais confiante, com mais autoestima, com mais energia. Você pode rezar pelo outro, mesmo que ele não saiba disso. Pois bem, o princípio da telepatia é baseado nisso. Você faz uma mentalização por outra pessoa. E o que é que você mentaliza? Aí vai depender daquilo que você quer que a outra pessoa sinta. Geralmente, quem assiste vídeos de telepatia são mulheres que querem chamar um determinado homem para que ele passe a se interessar mais por ela. Mande mensagem, convide para sair, peça em namoro ou algo do tipo. Então eu vou focar esse vídeo nisso, em mulheres que querem fazer transmissão de pensamento para despertar no outro o estado de amor. Antes de mais nada, você precisa entender uma coisa. O sucesso da sua mentalização, da sua telepatia, tem tudo a ver com a sua atitude mental. Se você tentar fazer uma telepatia para despertar o interesse do outro, mas a sua energia estiver vibrando em carência, desespero e ansiedade, ela não vai funcionar. O outro vai se sentir repelido. Ele vai captar a sua energia. E aí, quando ele pensar em você, ele não vai sentir uma coisa boa, e sim um ranço, entendeu? Para a telepatia dar certo, a sua energia precisa estar elevada. Você tem que vibrar na confiança, na autoestima, no otimismo. Resumindo, você precisa estar se achando. Você tem que se achar. E não é para ficar se achando só da boca para fora, ou para ficar falando por aí que você é o máximo. Não, é para você sentir no seu coração que você é alguém que vale a pena. É você reconhecer as suas qualidades, não falando para os outros, mas sim reconhecendo para si mesma. É pensar, eu gosto de ser quem eu sou. A palavra autoestima significa ter estima por si mesma. É estimar ser quem você é. Você precisa dessa autoestima para a telepatia funcionar. Se você, nesse momento, está se sentindo carente, abandonada, desprezada, nem adianta fazer telepatia, porque vai dar errado. Eu já estou te avisando. Você tem que usar a técnica quando você está bem, com a sua energia limpa. Se você estiver mal, nem adianta começar a técnica. Você precisa antes limpar a sua energia. Você tem que subir a energia. Você pode tomar um banho relaxante, pode dançar, pode assistir uns vídeos engraçados, fazer alguma coisa que mude o seu estado de espírito. Para a telepatia dar certo, você tem que estar bem, ok? Agora que você entendeu, vamos à técnica. Você vai pensar numa pessoa que você quer transmitir um pensamento, e você vai decidir o que exatamente você deseja transmitir? Pergunte a si mesma. Qual o resultado você deseja? Seja bem específica. Eu sei que a maioria que abrir esse vídeo quer influenciar o outro a sentir amor. Então vamos usar esse exemplo. Você vai imaginar o outro, e você vai sentir no seu coração o sentimento do amor. Como é que você se sente agora? Deixe vir, deixe fluir. Esse amor, esse sentimento bom, esse quentinho no coração. Você está sentindo? Eu estou. Um sentimento bom, uma coisa gostosa, o estômago vai ficando mais leve. E assim, com essa energia de amor, eu quero que você imagine agora que o seu pretendente, seu ficante, seu namorado, seu ex, ou seja quem for, imagine que essa pessoa está na sua frente. O seu amado está diante de você, bem pertinho. E vocês estão se olhando nos olhos, você olha nos olhos dele e ele olha no fundo dos seus olhos. E agora eu quero que você olhe para ele na região do terceiro olho, que é entre as sobrancelhas. Você está olhando entre as sobrancelhas e aí você envia a sua mensagem de amor. Você pode simplesmente sentir esse fluxo de energia, o seu amor indo até ele. Ou você pode mentalizar alguma frase curta, como Eu sei que você é louco por mim. Eu sei que você me deseja. Ou até mesmo mentalizar várias vezes a frase Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Para ele sentir também essa energia de amor. Imagine que essa energia vai entrando nele. Ele sente isso. Essa energia está entrando nele. Está fazendo parte dele. Imagine que ele agora está inundado de amor. Ele sente amor. Amor por você. Ele sente amor. Ele sente desejo, paixão, saudade, vontade de estar junto. Imagine que ele está respondendo a isso. O que é que ele faz nesse momento? Ele vem e te dá um abraço. Ele te dá um beijo. Ele fala Eu te amo. Imagine essa cena acontecendo agora. Perceba como é que você se sente nesse momento. Você se sente como? Você se sente leve, com mais energia, feliz, aliviada por ter conseguido dividir essa energia com ele. Muitos sentimentos podem surgir agora. Se você quiser, você pode repetir a técnica mais vezes. Basta cinco minutinhos dessa telepatia todos os dias e os resultados são impressionantes. O melhor horário é antes de dormir. Os cinco minutos antes de dormir. Mas o importante é que você não faça como se fosse uma tarefa, uma obrigação. Senão isso vai trazer uma resistência ao processo. Tem que ser uma coisa boa. Um momento bom. De conexão com a pessoa que você ama. E lembre-se de fazer a técnica quando você estiver bem. Com a sua energia limpa. Se você estiver desesperada, carente, insegura, ansiosa, nem adianta começar a técnica. Você precisa limpar a sua energia antes. Você tem que subir a energia. Lembrando que todas as mentes subconscientes estão energeticamente conectadas como uma só. Somos todos um. Somos todos parte do todo. Estamos todos conectados. Nós podemos acessar a mente de outras pessoas e transmitir informações. E a nossa mente é a chave para explorar esses mundos. A transmissão de pensamentos é uma ferramenta da mente que te ajuda a manifestar a vida de forma intencional. Você pode influenciar a forma como você é tratada. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Vou usar a telepatia para conseguir... E escreva o que você busca. Vou usar a telepatia para conseguir conquistar o amor, receber uma mensagem, ser pedido em namoro. Escreva o que você quer fazer através da telepatia. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então, preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Aqui no canal eu já tenho dezenas de outros vídeos sobre telepatia e sobre lei da atração para o amor. Eu recomendo que você faça maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de playlist. Assista tudo. Até.